Obrigado! Olá! Essa música que eu vou cantar agora chama só O Botão Dela Olha o Rui! Aê! O que eu usava a brindade da patadinha Quando se abaixava me envelava o coração Além de curta ela tem a patadinha Só o botão que tinha arrebentou em minha mão Ai, ai! Eu a louca na zonela Ai, ai! Ela é muito tagarela Ai, ai! Já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Ai, ai! Eu a louca na zonzela Ai, ai! Ela é muito tagarela Ai, ai! Eu a louca na zonzela E eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Arrebentei o botão dela Já falou pra todo mundo E eu arrebentei o botão dela É o botão, galera Arrebentei o botão dela Nele, aberta na minha mão Brilhe! Eu vim nos álculos da vinda fantasma Quando se abaixava e me gelava o coração Além de curta ela tem a patadinha Só o botão que tinha arrebentou em minha mão Ai ai, meu valor é da doceira, ai ai, ela é muito facarela, ai ai, já fala do mundo e eu arrependeu o doceira Ai ai, meu valor é da doceira, ai ai, ela é muito facarela, ai ai, já fala do mundo e eu arrependeu o doceira A EED Mortão Tela Já fala pro mundo Eu, a EED Mortão Tela EEP Mortão Tela A Bom A EED Mortão Tela Eu, a EED Mortão Tela Obrigado Ora Sim Unite, gostosa, barulho